Oi gente, aqui é a Vitória LPS com mais um vídeo de LPS Novos Essa vez veio um monte Então gente, teve essa pinguinha aqui Que eu esqueci de mostrar no vídeo anterior de LPS Novos Ela ficou sobrando e eu esqueci de mostrar ela Aqui ó gente, é o original Muito fofa Como foi que eu sou ela, que eu esqueci de mostrar Eu vou mostrar o resto depois O resto sim, é realmente novos Agora eu vou logo mostrar as ações Veio essa canoa, acho que é uma canoa Mas parece bastante, tem rodinha Ai, vê se não posso Veio uma banheira Nessa vez depois cheia de água Agora tenho duas Veio uma TV Uma TV Televisão Vou colocar a coisa aqui atrás também Veio Um rádio, uma caixa de som Acho que é isso E O meu sonho de acessório Ai Uma geladeira Vou colocar aqui atrás também Ai gente, meu sonho realizado Uma geladeira Agora os LPS Veio essa luntra Dedição especial Veio Veio Esse é o cachorro Esse é o meu irmão Dois E O Também Um Sacatinho Eu estava precisando de uma linfesto vermelha Para levar Uma luz Para precisar Lameu, que já tenho Se vai precisar Dois Mas Eu estava precisando de uma linfesto vermelha Veio essa outra gata aqui, ela não ficou muito direito em pé, o pé dela ficava um pouquinho levantado. Veio também esses dois de brinde. Coloquei uma roupa neles, desculpa, aqui eu coloquei roupa neles. Gente, essa parte aqui, ganhei ela, pensando que o meu Eliselle peça sugestões junto com essa aqui, eu quero que vocês dêem sugestão de nome pra ela aqui, gente. Então agora ela não tem um nome, ela tinha um nome, só que eu dei pra outra Eliselle peça. Aí vocês colocam lá no Instagram sugestão de nome. Veio também outro dog. Eu já tenho um desses, eles são gêmeos. Veio também uma peixinha rara. Ai meu Deus, que linda. Ela é rara. Veio mais um Eliselle peça raro. Um polvo. Lima. Veio também um carinha de podcast. Deus, meu sonho. Ela se perdeu no meu sonho, se eu tô falando que é o meu sonho, então é um podcast. Meu Deus. Olho de sol, eu acho que é isso. Foca, câmera, pelo amor de Deus. Não tem que ficar com a cabeça meio assim, não dá pra ver que ele é fake, por causa do YouTube aparecendo. E, gente, a última parte. Uma tartaruga. Agora eu já tenho um Eliselle peça verde. Peraí, gente. Já venho. Pronto, agora tá tudo verde. Ai meu Deus. Ok, continuando. Gente, eu não sei se ela é rara, porque ela tem o olho roxo. Coloque lá no Instagram sua opinião, se ela é rara ou não. Ou aí nos comentários se der. O pet que eu mais gostei foi essa daqui e essa daqui, essas duas das minhas pets preferidas. Aí, gente, foi isso. Esses foram meus Elipets novos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e clique no sininho. Beijo. Tchau.